Sentindo a atenção do casal, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom com você? Tudo bem. O nome? Elion. Elion, o meu negócio hoje é com você, não é com ela não. Com mim? É, com você. Com o que seria? Tá vindo um vírus aí do exterior diretamente pro Brasil. E atingindo o gênero masculino. A gente poderia estar fazendo um examezinho rápido com você? Ah, é um exame? É, até bom pra ajudar ele. Pode ser. Tudo bem, tudo bem. Não é? Só chamar a doutora e examinar. Tudo bom? É ele que eu vou examinar. Isso aí. Nossa, que olho bonito. Ai, ai, sem dúvida, senhora. Bem bolada, bem bolada. Não precisa faltar. Não é exame? Eu vou ter que fazer o exame clínico nele. O que você precisa fazer? Pra ele tirar a blusa agora. Não, ele não vai tirar a blusa no meio da praça. Não, querida. É só pra ela precisar palpar. Deixa ela fazer o exame rapidinho. Na praia ele fica de blusa? Ele não vai pra praia. Você tá empolgado em fazer o exame no meio da praça? Ele tá preocupado com a saúde dele. Não, ele não precisa tirar a roupa no meio da praça. Ah, é um fijinho. Não, mas nem pensar. Não. Vão embora. Palhaçada. Posso? E mais uma vítima. Mais uma vítima. Como é que tá o casal? Tudo bem? Tranquilo? E é o seguinte, o que tá acontecendo? Bem-vindo um vírus aí no exterior pro Brasil. Pra atingir um gênero masculino. E aí, o que eu quero fazer com ele? Com a sua autorização, eu gostaria que a gente fizesse um exame rapidão com ele. Nossa doutora tá aí, na palma da mão, ela já consegue identificar. Não, vamos fazer. Vamos fazer? Rapidão. A gente chama a doutora, é. A gente chama a doutora, ela já. Ai, sensacional, bem bolada, bem bolada. Fica à vontade. É ele que eu vou examinar? Isso. Nossa, mas que que é isso? Calma, moça, peraí, ela só tá fazendo um exame só. Praticamente sem roupa pra fazer o exame. O que é isso? É uma moça de calça, tô de blusa. Dá licença, eu só vou apalpá-lo. E isso, pra que eu apalpar meu marido pra fazer o exame? Eu tô parecendo uma b****. Ela tá pelada, parecendo uma b****. Deixa ela, vai lá. Pega pelo menos o contatinho da doutora. Peraí. Ai, gente, o chiclete grudou na minha bunda. Ai, me ajuda a tirar, moço. Tá achando que aqui pra mostrar o mesmo? Gente, eu não tô mostrando, não. Sentei aqui em cima do chiclete. Essa aqui é uma praça, querida. Nossa, grudou na minha roupa também, me ajuda, moço. Vem seu namorado me ajudar a tirar. Aqui, ó, tá tudo grudado. Não, tudo bem, então tá marcado. É, seis horas a gente encontra. Não, antes eu não consigo chegar, não. Consigo chegar seis horas. Beleza, beijo, tchau. Ai, por favor. Ai, nossa, o chiclete, olha. Você pode me ajudar a tirar? Tá olhando pra ela pra quê? Você tá ficando louca? Louca por quê, gente? O chiclete grudou na minha bumbum. Você pode me ajudar a tirar? Gente, eu sentei no chiclete. Foi gente mal educada. Já ter sido você que chupou o chiclete e jogou aqui. Aqui, agarrou no meu bumbum, gata. Aqui, ó. Louca, vambora. Tá agarrado, tá agarrado. Vamos morrer, vamos morrer nesse domingo. Desculpa. Não, tudo bem, eu passo aí, então. Eu não sabia que era onde eu ia adivinhar. Então tá, mas hoje eu passo aí. Beijo. Ai, gente, parece que colou um negócio aqui na minha boca. Isso acho que é chiclete. Nossa, tá ficando doida, moço. Aí é um chiclete, o quê? Fica numa praça. O que é isso, gente? Eu nem falei nada com você. Doida é você. Minha filha aqui, ó. Agarrou o chiclete no meu bumbum. Deve ter sido você. Mal educada, grossa. Você que deve ter jogado o chiclete que eu sentei ali. Louca, louca. Sem vergonha é você. Quer ver mais pegadinhas como essa? É só se inscrever no nosso canal do YouTube e clicar aqui no botão abaixo e se divertir. Tchau. Tchau.